Em setembro, o Instituto Renault comemorou 11 anos de atuação. Nesse período, foram mais de 800 mil pessoas beneficiadas por meio de projetos nos eixos de inclusão e segurança no trânsito. Esse trabalho está totalmente conectado com o social, do ESG, porque trabalhamos com projetos de criação de valor para a sociedade, focados na educação e na geração de renda para pessoas em vulnerabilidade. No eixo inclusão, os projetos contribuem para o desenvolvimento social, principalmente na região da Borda do Campo, localizada no entorno da fábrica da Renault. Um deles é o Geração Futuro, um programa de educação focado na empregabilidade de jovens da região. A cada semestre, 40 jovens realizam o curso profissionalizante em administração e saem de lá mais preparados para o mercado de trabalho. Outro projeto é a Associação Borda Viva, uma organização que tem como propósito o empoderamento feminino por meio do empreendedorismo social e da geração de renda. Isso acontece por duas frentes. A primeira é a Casa da Costura, onde mulheres confeccionam produtos com tecido automotivo reaproveitado de fornecedores da Renault, uma prática de economia circular também conectada com o E do ESG. A segunda é a Cozinha Escola, onde são comercializadas refeições para empresas da região. Além disso, a Associação trabalha para a segurança alimentar das famílias, alimentando gratuitamente cerca de 130 crianças todos os dias. Esse modelo de tecnologia social está sendo replicado na MARB, Associação de Moradores da Borda do Campo, outro projeto apoiado pelo Instituto, que tem o objetivo de realizar ações voltadas à capacitação de mulheres e jovens para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho ou oportunidade de geração de renda. Já no eixo Segurança do Trânsito, a Renault é signatária do Programa Laço Amarelo do Observatório Nacional da Segurança Aviária, que tem o objetivo de sensibilizar para reduzir o número de acidentes no trânsito no Brasil. Além disso, o Instituto realiza desde 2012 o Trânsito e Eu, um programa de educação para a segurança no trânsito para crianças, que por meio de atividades lúdicas contribui na formação de um adulto mais responsável no trânsito. Essas são algumas das ações de responsabilidade social e projetos de valor realizados pelo Instituto que contribuem para a transformação e para o desenvolvimento da nossa sociedade. Se você quer saber mais, acesse nosso site.